Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como adicionar o selo do mercado pago no rodapé no tema Waterhouse. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que iremos fazer é acessar o site shopify.com e aqui nós iremos acessar a nossa conta pelo lado direito superior, clicando no botão fazer logo. Então basta sacar com sua e-mail e senha. Será então aberto o painel da shopify e aqui o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de loja virtual. Então basta clicar. Será então aberto a página de temas e aqui na página de temas nós vamos então ter o nosso tema, que é o tema Waterhouse. E aqui no tema Waterhouse basta vir no lado direito, onde está o botão de três pontinhos e basta você clicar pra abrir. Será aberto um novo menu e aqui nós vamos clicar no botão editar código. Então basta clicar. Será então aberto a página dos arquivos do nosso tema Waterhouse. E o que precisamos fazer aqui é vir no lado esquerdo, vai ter a lista com todos os arquivos do nosso tema. Porém nós vamos acima na barra onde está escrito filtrar arquivos e vamos estar a palavra footer, que é rodapé em inglês, então vamos editar footer e vai aparecer o arquivo footer.liquid. Nós vamos clicar. Será então aberto a página com o script do nosso rodapé. E o que nós vamos fazer aqui é clicar com o botão ctrl f para ele exibir a barra de pesquisa abaixo. E aqui no campo finding o que nós vamos editar é barra e depois a palavra footer novamente. Então basta editar barra footer e clicar no enter. Com isso ele vai localizar o barra footer, ou seja, a parte final do nosso rodapé. O que nós vamos fazer aqui no barra footer, em cima vai ter uma linha chamada end if. Nós vamos no final dela, então depois dela nós vamos no final. E depois de clicar no final nós vamos apertar três vezes o enter, que é para pular três linhas e deixar então três linhas em branco. E após deixarmos as três linhas em branco, basta vir aqui na linha do meio, que é onde a gente vai adicionar o nosso código. E o que iremos fazer a seguir é acessar o site hostube.net, o link dessa página está na descrição, onde aqui vai ter o selo do mercado pago para o rodapé. Então vamos vir aqui na opção do script e clicar no botão clique aqui para copiar o script. O script então será copiado. E após copiar, podemos voltar no Shopify. E na linha que a gente deixou em branco, basta dar um ctrl V para colar. E após colar, agora podemos ir no lado direito, no menu superior e clicar no botão salvar. E prontinho, agora após você salvar, o selo do mercado pago já foi adicionado corretamente no seu rodapé. Então podemos acessar a nossa loja. E já dentro da loja, se formos até o final lá no rodapé, vamos ver que o selo do mercado pago já foi adicionado com acesso embaixo do rodapé com todas as formas de pagamento, incluindo boleto. E com isso agora você já conseguiu configurar o selo do mercado pago corretamente aqui no rodapé do Temo Waterhouse. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!